sempre que tem algo que fica mais que pega mais no dia aquela frase então eu acho que o que mais hoje me pegou foi traçar um plano de trabalho eu acho que isso também, traçar um plano de trabalho que isso não foi não havia, não fiz sempre fui fazendo muito agora que eu comecei a fazer e comecei a traçar um plano porque pegou o produto e vendeu pegou o produto e vendeu mas não precisou uma estratégia para estar fazendo esse negócio de também de fazer o plano de apresentar o plano então a ideia de apresentar o plano começou há praticamente um mês então eu já estou há quatro meses no negócio e só vendendo o produto e aí eu entendi que só vendendo o produto isso não é o não vou conseguir alcançar o resultado que eu quero então agora sim trabalhando nessa questão de traçar um plano de trabalho então às vezes eu fico preocupada será que é esse o caminho será que está mas eu acho que que é por aí porque na medida que vamos estudando nós estamos aqui no Clube do Livro estou aprendendo no meu caso estou aprendendo bastante então para errar menos é isso então vamos aqui uma coisa que é importante gente que a gente precisa ter como entendimento que a Miquelina falou olha quanto tempo você tinha minha amiga já está cadastrada há quatro meses e você só entendeu que você não ia ter o resultado que você espera vendendo então assim essa frase é incrível porque é uma coisa tão simples mas que tem várias pessoas dentro do negócio que estão fazendo a mesma coisa quando a gente para para fazer uma análise fria da estrutura que está sendo construída no nosso negócio se nós somos as pessoas interessadas em crescer estamos aqui aprendendo acordar um pouco mais cedo como é que é a palavra brigando com nós conosco mesmo brigando com a gente mesmo que nós estamos brigando com a gente mesmo o cara tem que acordar mais cedo o cara tem que estar lá eu tenho que estar conectado eu preciso estar presente então isso é uma briga eu imagino a pessoa que está sem um plano a gente tem um plano não meu plano é estar todo dia seis horas da manhã no clube do livro conectado com sono sem sono dormido é no banheiro é enrolado no ônibus no carro eu tenho que estar conectado então a gente precisa ter disciplina como falou Juliana aqui aprender a ser disciplinado porque só quem tem disciplina cresce mas não é aqui no clube do livro no marketing é em todo negócio se você não tem disciplina você não cresce então observa as pessoas começam a fazer um trabalho mas elas não tem um plano por quê? porque não foi determinado a elas a explicação não foi orientado o que ser feito então na nossa rede está acontecendo isso as pessoas estão entrando compram um produto e ela acha que ela é um vendedor de avô o nosso negócio não é esse o nosso negócio é encontrar cinco pessoas verdadeiramente interessadas em consumir um produto e se tornar um empresário com um pequeno investimento posicionando uma marca porque se você for parar para analisar só levanta a mão gente não precisa abrir o microfone não quem aqui conhece um empresário que era de um nicho de mercado tipo padaria aí depois do nada o cara foi para a farmácia aí do nada o cara depois foi vender roupa aí do nada o cara depois foi vender outra coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra sabe o que isso significa? que a pessoa ela é uma empreendedora o empresário ele faz o que precisa ser feito então nós no mercado formal de trabalho nós aprendemos uma profissão nós não nós não fizemos o que nós não faríamos o que precisa precisar ser feito entende? nós aprendemos que aquilo era bom nos colocamos dentro do mercado e continuamos fazendo o mundo do empreendedorismo é você fazer o que é necessário para que você gere resultado para suprir seus gastos essa é a verdade por isso que o empreendedor ele fica para lá e para cá fazendo coisa só que quando você encontra um multi-nive no marketing uma oportunidade de um pequeno investimento onde você não vai ter nenhum risco trabalhista onde você não vai ter nenhum problema que você pode construir posicionando uma marca e escovando o dente as coisas mudam você está conseguindo entender se o cara não sabe isso se o cara não tem um plano ele não funciona então nós temos um plano então a mensagem que eu vou deixar antes de a gente começar a ler o livro estamos na página 38 hoje estou faltando um pouco para acabar é a sua organização que está sendo construída ela precisa ter um plano de trabalho então o áudio é claro o que eu preciso fazer uma coisa que as pessoas eu vou explicar o áudio em menos de 12 minutos menos de 10 minutos preciso ter um plano de trabalho apresentei o plano a pessoa vai entrar fiz o pré-cadastro eu vou escolher os produtos as pessoas fazem errado escolhe aí no catálogo o produto eu delimito de onde ela compra porque eu sou o empresário e eu sei mexer no escritório virtual não sei mexer no escritório virtual busco um patrocinador uma pessoa para te ensinar você vai escolher uma parte do produto dentro do que você trabalha e você sabe fazer não é o que ela quer porque às vezes a pessoa dizem que é personal trainer temos aqui uma personal trainer na sala dois na verdade da área de educação física aí essa pessoa pega e ela tem o entendimento que na área dela ela vai conseguir vender o produto XYZ mas o produto não é conhecido ele vai ter que criar um desejo naquele produto sem conhecer então ele tem que usar primeiro então só isso aí vai demorar mais de um mês então ele não vai vender em velocidade então a pessoa que vem um exemplo da área de educação física que é o caso do Robespette da esposa que estão aqui quando pega para fazer dessa forma ele vai direto na nutrição o que é natural porque é um nicho que ele conhece só que se vende mais perfume e creme hidratante que nutrição não sei se vocês não conseguirem entender o que eu estou querendo explicar é mais fácil uma pessoa comprar dois tubos de creme para passar no corpo se ela estiver gorda do que ela comprar um shake para emagrecer essa é a verdade não e crua do nosso negócio certo então nós somos empresários a gente não vende o que a gente acha a gente vende o que o público quer então você precisa ter um plano e desenhar isso para a pessoa então quando ela entra o que você faz cara vou fazer um planejamento eu vou escolher os produtos escolhe aqui 20% você vai comprar 2 mil reais vou escolher 400 reais de mercadoria aqui no catálogo eu vou escolher o restante que mais se vende você quer escolher para tentar colocar o produto para fora você vai querer consumir o produto todo não eu vou querer consumir o produto todo tudo bem ah então eu vou escolher não você não vai escolher eu vou escolher para você o que é interessante para você poder contactar os outros você vai abrir o escritório você vai escolher tudo que tem na franquia mais próxima da casa dela que é de consumo e vai colocar alguma coisa para ela vender porque ela precisa aprender a Ingrid está escrevendo aqui quando eu entrei queria saber como é que está escrevendo depois eu leio a minha então o que acontece você precisa ter esse entendimento quando você faz o pedido e vem da fábrica eu falei que você vai ter que falar para a pessoa quando compra da fábrica que é 15 dias para chegar em casa o que tem que ser feito nesse período de 15 dias de 10, 15 dias você precisa apresentar o plano com essa pessoa e explicar como que é um negócio porque ela comprou um negócio se ela não entrou para consumir então tem duas coisas distintas quando você faz o fechamento e a pessoa fala para você assim cara minha amiga meu amigo eu quero consumir o negócio mas eu gostei do modelo falei beleza tu vai tentar explicar para ele insere ele no grupo dá um livro básico para ele poder ler para ele conseguir ter entendimento se o cara não gosta de ler dá um audiolivro básico para ele poder escutar tem várias formas entendeu você conseguir inserir a pessoa só que dentro desse formato você tem que apresentar com ele cara mas eu não quero vender você não precisa vender você poderia me auxiliar e encontrar outras pessoas que querem consumir esse produto mais barato também já que você não quer vender vamos falar com a tua família aí você vai lá mostrar o plano porque você traça uma estratégia de trabalho para o cara bater influência nas primeiras 72 horas ele precisa bater como que ele vai fazer ele entra entrou com um combo pequeno qual é a meta? cadastrar 5 não é isso aí que é a nossa estratégia? do livro? vou cadastrar 5 não é 2 escute bem quantos são? faz a mãozinha que está com a câmera aberta 5 não são 2 são quantos? a minha mão aí grande aí na mão na tela por que? você entrou com um combo por exemplo o cara entrou com um combo pequeno vai fazendo trabalho de consumir tu acha que as pessoas os amigos dele não vão conseguir pegar um cartão e parcelar de 3 vezes 400 reais o que vocês acham? vão conseguir fazer isso 5 vezes 4 2 mil bateu influência acabou mais um dele está conseguindo entender? influência 2 mil pontos ele 400 mais 4 influência mais 400 se cadastrar 4 de 5 já é influência já está no primeiro nível da empresa ele já vai ter 200 reais para receber antes do produto chegar e se ele é um empresário colocou 2 imagina um empresário raciocina em cima disso que eu vou falar pode parecer uma loucura vocês vão conseguir entender imagina um exemplo aqui no caso do Rubens no caso da esposa pessoas que são empresários aqui que tem negócios que tem cadeiras universitárias você que é contadora imagina você pegar um cara que ele tem um estabelecimento e ali ele tem uma conta de luz vamos dar um exemplo um negócio pequeno uma manicure ele chega ali e ele tem uma conta de luz de mil reais beleza? aí ele começa a entrar com você você comprou o produto aí ele vai lá patrocina duas pessoas no Combelite porque ele tem pessoas com contato financeiro e com 48 horas ou com 72 horas ele vê no escritório virtual 900 reais para receber ou mil e pouco como que você acha que fica a cabeça desse empresário? buga ou não buga? caraca meu irmão eu estou aqui me matando de trabalhar nessa loja paga uma conta de luz de mil de dois mil reais nessa manicure tem que comprar tinta tem que comprar um monte de coisa eu falei com duas pessoas que são meu cliente e eu já tenho mil e dezoito reais para receber que é isso que o bônus paga no Influência no primeiro PIN quando cadastra dois gente o empresário ele não não é inconcebível para ele isso quando ele enxerga a oportunidade que esse negócio te dá um investimento de dois mil reais ele já tem o dinheiro da conta de luz do trabalho dele sabe o que ele começa a fazer? começa a fazer o negócio devagarinho convida dois que convida dois que convida dois porque ele vai fazer o negócio então depende de nós vão conseguir entender essa parte que eu estou tentando explicar então você precisa ter esse entendimento da expansão do teu mercado você precisa abrir sim a mãozinha cinco laterais independente do combo e uma coisa que eu quero deixar no coração de vocês e quero lançar vou lançar um desafio no final de semana é no final de semana que vão faltar dois dias para acabar o mês patrocinar uma pessoa no mínimo com um combo pequeno vou lançar esse desafio para vocês aqui certo? no final de semana ah vou cadastrar os não contos é sábado e domingo vocês fazem um trabalho para poder patrocinar um novo eu vou estar falando sobre isso porque o livro do mês que vem vai falar sobre isso certo? então assim vocês precisam traçar esse plano vocês precisam desenhar essa estratégia e vocês precisam entender que é necessário que esse cara ganhe dinheiro nos primeiros dias é você que escolhe o produto é você que marca a reunião é você que Barba Willian é muita coisa para mim é muita coisa tem gente que é assim meu Deus é muita coisa e agora é muita coisa fica no desespero gente esquece isso o nosso trabalho é isso sabe aquela história que a pessoa fala assim como é que é a palavra que não falar com o povo não cara porque é muita informação para fazer vem cá cara quando você nasceu com roupa ou sem roupa eu sou meio grosseiro gente para algumas coisas entendeu vou tentar explicar como é que eu falo como é que eu faço com a pessoa não cara porque é muita coisa eu falei o que é muita coisa não que eu tenho que ligar que eu tenho que fazer o site você não aprendeu as corrações dentes aprendi você não aprendeu se limpar aprendi você não aprendeu se vestir aprendeu você não aprendeu sua profissão aprendeu o que é difícil ligar esse bendito aparelho eletrônico e aprender a fazer um cadastro clicar no botão escrever sabe escrever sei o que está aqui no teclado do computador eu faço assim gente porque as vezes a pessoa ela tem ela tem um processo ele tem a síndrome do vítima isso é o B.O. quando a pessoa é assim ah não porque não sei o que eu falei você não quer fazer o negócio então eu vou procurar outro porque eu não estou disposto a ficar andando com pessoas que não estão dispostas a se desenvolver se você não quer nem aprender não estou falando da pessoa que já está lá com seus 90 anos 80 entendeu não estou falando disso eu estou falando da pessoa que não quer aprender porque ela pode ter a idade que for se ela estiver disposta a aprender ela aprende ser humano é uma máquina perfeita ser humano é uma máquina perfeita e é importante que a gente entenda isso beleza alguém quer falar mais alguma coisa 6h30 já falta 3 minutos vamos começar a leitura alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte do livro alguém não entendeu que não é para deixar o downline escolher o produto a pessoa fica bem mal quando escuta quando escuta essas frases né cara e tem uns que escolhe aí você tem umas pessoas que assim elas escolhem e você fica tentando falar olha não pega isso ela não teve uma menina que entrou comigo e ela por ser maçoterapeuta ela só pegou óleo essencial falei amiga faz assim pega perfume e creme luva de silicone são nichos que saem muito rápido eu tenho experiência mais com essa linha vamos fazer isso porque eu que vou te ensinar ela não eu não quero porque como eu era de outra empresa também de perfume ela não gostava muito então ela assimilou as duas ela não eu não quero aí passou primeiro dia a primeira reunião caseira o povo só queria creme perfume nada de óleo essencial ou seja aí depois ela teve que fazer outra compra pegar creme perfume e óleo essencial e daí eu falei pra ela você entende que eu quis que você pegasse perfume e creme e você que não quis a responsabilidade de você estar falando me ligando falando que tá cheia de produto na sua casa é sua porque você que não foi ensinável isso não é culpa minha você tem consciência disso aí elas ficam ah é não sei mas você deveria ter explicado melhor não eu não deveria porque eu tentei você não foi humilde suficiente pra me ouvir e recentemente também agora eu tive outro problema que eu tive que ir lá na Brasilândia aí a pessoa também tinha pegado o combo não foi ensinável e quando eu cheguei lá tinha os 2.200 dentro do armário aí eu olhei assim eu tá o que que você quer fazer aí eu quero devolver aí eu tudo bem não tem problema me dá os produtos aí ela começou a tirar do armário dela né era um estúdio de 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 unha aí ela começou a tirar e eu falei seja sincera comigo você mostrou esses produtos pra alguém ela mostrei você fez tudo do jeito que nós tínhamos combinado ela assim só que por dentro eu tava puta eu tava fervendo de ódio aí eu falei assim ó como eu já tô aqui controle emocional controle emocional é como eu já tô aqui vamos fazer minha unha aí ela tá pode ser é ótimo aí começamos a fazer a unha no momento que a gente tava lá entraram duas pessoas no salão eu só falei com essas duas a gente vendeu 1.700 reais aí tipo aí ela e agora eu não você me devolveu os produtos lembra que você me devolveu os produtos eu te paguei os produtos agora você vai ter que se ativar na franquia pegar e me pagar os produtos que foi vendido aqui com o valor que eu te paguei aí ela como assim eu são negócios não vamos misturar amizade parentesco aí ela ficou toda sem graça aí quando foi esses dias ela nossa Bia eu vendi mais do que esse perfume eu vou aí buscar eu tá bom tipo a gente tem que deixar muito claro que a culpa é da pessoa não é nossa porque senão a gente assume o a questão da culpa e não é minha né que as pessoas hoje é mais difícil eu acho sendo ensináveis né e não é culpa nossa e nem é comprar tudo que elas falam que o meu dia tá cheio o meu dia também é muito cheio né ele é tão cheio que às vezes eu nem vejo como ele passa mas o dia todo mundo é cheio e não é porque a gente entrou na luz e luz que o nosso dia vai ficar com mais horas ou a gente vai ficar com menos problemas não muda gente é verdade na verdade o que acontece aí é que as pessoas são muito vitimistas entendeu e maravilhoso o que você fez entendeu eu faria a mesma coisa né eu pegava o produto eu já cansei de pegar produto de pessoas assim mas eu falei assim eu vou te pagar quando a rede vender como assim falei quando as minhas revendedoras venderem eu vou te pagar deixa o produto lá em casa se você quiser fazer a reunião eu faço pra você você fez de uma forma fantástica e não tá errado não porque é você que tem que escolher às vezes a gente precisa de uma postura mais dura com as pessoas na hora da entrada o que que eu falo sempre ele tem um áudio de multinível de anos 90 que ele fala assim a pessoa que é um médico bem sucedido hoje em dia tem outras profissões como maçoterapeuta como profissional nessa área de óleos essenciais tem vários e ele fala assim o áudio você tem que entender que independente da sua profissão desse negócio do marketing de relacionamento e venda dentro do meu mercado você não entende nada você é um zero à esquerda é assim que a mulher fala no áudio uma mulher de 40 anos na época hoje deve ter uns 80 mais 70 mais ou menos então assim ela fala você tem que entender que independente se você é médico se você é advogado se você é contador se você é militar se você é engenheiro você no marketing de rede você não sabe nada e você tem que aprender você tem que ter humildade pra você conseguir aprender esse áudio ele é incrível se eu não me engano é o como dinamite no multinível eu tenho esse áudio aqui a gente tá compartilhando os áudios do cast mas se vocês quiserem o meu podcast meu mesmo vocês me pedem que eu te mando educação no mundo empresarial real o coordenador desse podcast é o Iraque Roberto eu queria ser se quiser depois me pede tem vários mais de 40 áudios da Emoide antigos né então é realmente incrível vamos começar a leitura quem vai ler hoje olá Marcio tudo bom como é que tá esse garotão aí bem e aí rapaz vamos lá vamos começar a leitura do livro pra gente dar continuidade aqui que faltam poucas páginas e temos poucos dias certo essa parte do livro vocês vão entender a importância de você trabalhar na profundidade e trabalhar com a profundidade certo então assim eu quando acabar eu vou dar um exemplo do que tá acontecendo aqui e o porquê que eu incomodo vocês vamos lá vamos lá quem começa eu mesmo não vou começar comigo depois aí você se organiza tá apresentação no guardanapo número 9 motivação e atitude uma das apresentações no guardanapo mais importante é sobre motivação ela lhe proporcionará uma compressão uma compreensão excelente daquilo que motiva as pessoas você aprenderá como trabalhar com o seu pessoal a fim de motivá-lo comece escrevendo a palavra motivação em cima certo na parte de cima do papel deixa eu bloquear aqui os áudios que estão abertos pessoal quem tiver com o áudio aberto aí vamos priorizar fechar ok fechar aqui eu volto continuando a vida e para os amigos que começou a leitura do livro tá quem puder compartilhar nos grupos aí começou a leitura joga aí vamos lá comece escrevendo a palavra motivação na parte superior do guardanapo em seguida desenhe duas setas uma para cima e uma para baixo explique que há dois tipos de motivação para baixo e para cima a motivação para baixo é aquela que chamamos de banho quente enquanto a motivação para cima ela é constante vou explicar um pouquinho sobre isso do banho quente no final dessa página ok como explicar muitos de vocês que talvez a maioria já participaram desses encontros motivacionais entusiasmantes e as pessoas ansiaram por vestir uma camisa e voltar novamente ao seu programa mas geralmente dentro de uma ou duas semanas ou meses descobriram que a coisa tinha esfriado mais uma vez quando você toma um banho quente parece quanto mais alta for a temperatura mais rapidamente seu corpo esfria já vi pessoas que participaram de reuniões de motivação que duram até três dias então em duas semanas depois voltam para casa descobriram que estavam inteiramente deprimidas porque durante três dias elas ficaram com uma expectativa gigante super excitante e realmente motivadas mas ninguém lhes diz o que fazer e como fazer por isso elas entram na fossa até mesmo ler esse livro é um banho quente passarei para a motivação daqui para cima passarei para a motivação para cima daqui a pouco comparecer a seminários reunir-se com seu patrocinador ler o livro vender alguns produtos obter conhecimento tudo isso são motivações do tipo banho quente ou para baixo isso não quer dizer que sejam ruins pois são necessárias mas antes de falar de motivação para cima quero falar sobre atitude imagine que você vai conversar com alguém sobre o negócio e a pessoa nada sabe sobre o assunto e assim o seu nível de atitude é zero digamos que para ser eficaz em uma conversa com ela sobre o negócio você precisa de um nível de atitude de 20 graus se o seu nível de atitude fica aquém de 20 graus não fale com ninguém porque vai puxá-lo para baixo a pessoa que você patrocinar veio a sua apresentação assinou o formulário de inscrição e vai começar uau como ela está animada com o negócio o nível chegou a 30 graus ela vai ficar rica é o normal que acontece com a gente quando vê o multinível já que não sabe realmente o que fazer encontra-se sujeito e cético e negativo vamos dizer que você encontrou um sujeito cético e negativo ela mesma se torna negativa negativa até mesmo com o que houve os seus parentes falar amigos bem intencionados entre aspas totalmente negativos desiludidos e registrados por alguém que somente queria enriquecer a custa deles e não por alguém que estava querendo e era capaz de ajudá-los a construir um negócio com o compromisso de ajudar outras pessoas antes de ajudar a si mesmo o que acontece é que ela cai num nível abaixo de 20 graus você volta a se reunir com ela e ela responde as objeções e perguntas que possa querer fazer ela volta e vai subir talvez para 30 graus dessa vez ela permanecerá nesse nível por mais algum tempo antes de cair novamente abaixo de 20 graus do seu nível a pergunta a pergunta é o que você acha de ficar o tempo todo no nível de 20 graus em outras palavras você não sobe sobe e desce como o ioiô o que mesmo o que quer mesmo é ser constante a última maneira que conhecemos de lhes proporcionar isso é a motivação para cima porque a motivação para cima é constante observem um desenho viu meus amigos motivação para cima é o seguinte você tem um patrocinador e ele ajudará a patrocinar pessoas no seu grupo é o trabalho de passar a marcha no começo do livro certo ele ajudará a patrocinar as pessoas no seu grupo começamos com 5 observem que quando patrocina 5 pessoas você só chega aos 25 graus estão observando né meus amigos então observam você passa a primeira marcha a segunda e a terceira o seu patrocinador que patrocina na quarta marcha você mostra o plano e é corrigido na quinta marcha o seu patrocinador faz e você segue então você está a 25 graus você não está a 30 a 40 graus certo que é o que é um negócio aquecido para realmente ferver vamos lá é você não chegou a 25 graus repetindo há um erro em evitar há um erro a evitar patrocinar um número maior de pessoas do que aquele que você pode lidar eficientemente isto é acrescentar dois graus e perdê-los na mesma rapidez quando esse livro fala sobre só patrocinar 5 pessoas que é o caso você desenvolvê-las e você fazer um trabalho com essas pessoas no presencial que hoje significa digital é porque naquela época você não tinha as ferramentas de treinamento e aproximação você tinha que estar quando falavam-se 5 queria dizer que você segunda está com uma pessoa terça está com outro grupo quarta está com outro grupo quinta está com outro grupo sexta está com outro grupo eu estou olhando esse capítulo para vocês para vocês conseguirem entender como é que era o multinível nos anos 80 certo quando escreveram esse livro então quando o cara falava 5 era de segunda a sexta entendeu e quem tinha resultado trabalhava sábado e domingo com a rede então as reuniões eram feitas nas casas em cada em cada cômodo no quarto estava um grupo na sala estava outro na copa estava outro no outro quarto estava outro na garagem estava outro 5 times em uma reunião no final de semana que geralmente era no sábado para reunir todo mundo na casa do downline na casa do upline para fazer o planejamento da semana que hoje você faz no digital que vai acontecer sábado que é o Nexus Start então estou fazendo um paralelo para vocês conseguirem entender como a gente vive hoje e como vivia antigamente então o sistema consegue cuidar para você da rede então você pode patrocinar 10, 20 e 30 você não vai conseguir dar atenção devida aos 10, 20 e 30 mas o sistema vai cuidar para você se a pessoa quiser crescer ela vai conseguir vamos lá continuando o seu patrocinador ajudou você a cadastrar os 5 certo e você por seu lado ajudará esses 5 a patrocinar outros 5 e obtenha mais os seus 5 graus cada um certo os 5 graus delas equivalem a 10 para você cada um dos que compõem o seu pessoal no segundo nível vale 10 graus para você então observe você patrocinou que patrocinou um abaixo e aí a rede vai se aumentando observe que você ajudou uma dessas 5 pessoas a patrocinar outras 5 e esse trabalho colocaria você acima dos 50 graus observe o que acontece quando você ensina uma pessoa como patrocinar em um nível mais abaixo o terceiro nível equivale a 20 graus o quarto a 40 e o mais fundo vai descendo e mais quente a coisa vai ficando você só precisa compreender que esse fenômeno acontece pela primeira vez e é o motivo é o motivo que você quer que a pessoa comece com o seu pessoal tão logo seja possível uma vez que o experimente ficarão estimulados vejam esse exemplo o Carol patrocina a Tonk patrocina a Bio o Carol recebe um telefonema de Bio que lhe diz que na semana anterior patrocinou 5 pessoas realmente interessadas e que está realmente indo fortemente para a coisa isso estimula na linha ascendente de patrocínio veja a seta subindo então observe o seguinte gente quanto mais profundo você trabalha na rede você ensina essas pessoas a se duplicar o entusiasmo vai subir para o patrocinador exemplo vou dar um exemplo aqui profundidade Michelina Rosângela Francisco Sousa William Velasco captou Michelina a imagem? vou compartilhar de novo observa para se conseguir entender como eu não conheço a rede eu não sei se a sua patrocinadora está aqui se você é direto de Rosângela não sei estou tentando explicar porque estou vendo a minha ascendente como a gente já conversou algumas vezes então quando você trabalha na profundidade da rede você faz com que a pessoa se multiplique você automaticamente motiva o upline que motiva o upline que motiva o upline como eu já faço isso há muito tempo eu trabalho na profundidade máxima da rede e faço essa rede abrir de uma forma exponencial para gerar pontuação para subir para cima quando você faz o volume subir de baixo para cima eu faço com que todo mundo corra nas laterais para que essas pessoas construam também o negócio certo? basicamente essa parte do livro fala sobre isso sobre você trabalhar a profundidade e ensinar lá embaixo não adianta você patrocinar sem ensinar porque a pessoa vai ser como se fosse um banho quente que fala o livro o banho quente é aquele evento tipo tático agora uma galera foi para o tático está todo mundo indo para o tático o evento presencial caramba vamos lá na outra semana caraca eu voltei para a casa e agora o que eu faço? não tenho plano não tenho planejamento não sabe o que fazer não cadastra novos não leio o livro não está no fundo do livro não indica pessoas não cadastra não ensina não patrocina não vende morreu bota outro aí você começa ser o equilibrador de prato jogo de recolocar o que a gente precisa ensinar como que a gente ensina fazendo tudo que o sistema orienta e trabalhando a profundidade beleza? vamos continuar antes de eu cortar aqui e deixar vocês falarem quando é o horário aqui estou vendo? não estou vendo o horário isso estimula todos os dar em ascendente de patrocínio veja a seta subindo essa é a razão para ser chamada de motivação para cima os pontos que estão embaixo geram fogo para subir você precisa ajudar as pessoas que patrocinou e dar ajuda pessoal a elas mas vou mostrar uma execução nesse caso quando você patrocina uma pessoa no negócio e ela é um navio de prata todos entram como navios de prata estão animados mas ainda não se mostram seriamente interessados todo mundo tem pelo menos um amigo reúna-se com esse pessoal ajude-os a patrocinar os amigos dos amigos que entram em ser um navio de prata apoie o seu pessoal apoie o seu pessoal enquanto eles ajudam seus amigos a patrocinar mais amigos na linha abaixo até três ou mais níveis de profundidade de repente em algum lugar na linha de baixo você acha alguém que vai se revelar um navio de ouro isso é uma realidade do nosso negócio isso é uma verdade observe todos que estão aqui são um navio de prata e formação para um navio de ouro encontraram vocês e vocês estão aqui e eu sou o upline e estou trabalhando na profundidade para transformar em vocês um navio de titânio não vou nunca mais parar vamos lá neste caso você faz o seguinte vai até lá e ajude esse navio de ouro o primeiro navio de ouro autêntico que você tem nessa linha é o que o que acontecerá é que o processo de ajudar a torná-lo um navio de ouro os pratas vão se converter todos a ouro todos os pratas que estão acima então navio de prata 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 encontrei um ouro na profundidade ensinei construir o que acontece com esse cara de baixo ele tem um volume vou dar um exemplo de 16 mil pontos que é o VML do diamante na Rússia Lúcia o que vai acontecer aqui o Bill está na tela o Bill está com 16 mil pontos bater o diamante ele entrega para o Tom a lateralidade que ele precisa para bater o diamante também então o Tom está deixando de ganhar 5 mil reais por mês porque não é diamante está batendo influência sênica com o diamante abaixo está ganhando ali mil reais mil e quinhentos o que vai acontecer o Tom vai trabalhar vai se tornar um navio de ouro vai se conectar vai patrocinar novos abriu duas laterais bateu o diamante em cima o que acontece com a Carol o Carol fica desesperada querendo correr já tem o volume para duplo diamante o que ela faz navio de ouro começa a cadastrar 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 e fazer o trabalho então o trabalho de profundidade que a gente faz na rede de construir é o que está acontecendo aqui eu vou dar um exemplo Caval aqui eu estou querendo falar Caval tem 5 meses agora eu vou falar sobre você em especial eu estou querendo falar com ela há 5 meses porque eu sei que o mercado do Vale do Paraíba é um mercado gigante eu tinha uma rede de 4 mil pessoas na outra empresa no Vale do Paraíba eu sei que você está aí e eu descobri você na rede e graças a Deus você entrou te convidou foi a Jandira que te chamou e foi te perturbando é a Jandira que manda a mensagem então assim eu sei o que o Vale do Paraíba pode ser na empresa não tem nada está virgem São Paulo não tem nada e o Grande do Sul não tem nada o Brasil não tem nada então qual é o meu trabalho o meu trabalho como líder é eu entender eu tenho entendimento do que aconteceu nos outros negócios e a nossa empresa está muito mais bem preparada do que qualquer empresa no mercado que um dia faturou 2.5 bi que eu também estava lá na verdade não estava lá quando faturou estava em outra marca a minha rede era de outra marca e tinha 5 mil pessoas no Vale então eu sei então o que está acontecendo aqui a Val é direta de uma tripla que é direta de um duplo que é direta de um Royal é assim que é meu vai conseguir entender então o que eu estou fazendo aqui embaixo se eu pego a Val é o desenho do livro se eu pego a Val ela patrocina 5 verdadeiramente interessados e a gente vai multiplicando nessa rede na profundidade a Val bate imperial vai subir 1 milhão de pontos nessa rede e essa galera vai ficar desesperada para poder correr então eu estou fazendo isso com você Val quando eu peguei e descobri a Jandira na sua rede eu vou ficar perturbando a Jandira aqui porque eu sei que a Jandira se ela bater diamante ela vai te empurrar vai ou não vai porque não fica motivado você está aqui no Clube do Livro porque porque você voltou você ama o Clube do Livro dando um exemplo seu em especial você adora você já veio do mercado do Clube do Livro caraca sua da online veio caraca tá muito bonito ela quer dizer caraca meu irmão vou voltar aí você voltou a chama está voltando um dia tu estava de um jeito outro dia tu estava de outro olha como é que você está hoje está falando por quê? porque você é uma máquina você gosta de fazer isso aqui então a gente precisa entender o que a gente está construindo e a estrutura da rede da mesma forma Michelin da mesma forma Juliana da mesma forma Rubens Pet da mesma forma Fernanda Ingrid todos vocês Márcia Márcia está numa rede do amigo meu de Goiás cara eu estou enchendo o saco da Márcia eu mando material para ela ela tem os trabalhos dela faz as coisas tem uma porrada de coisa para fazer mas ela está aqui conectada eu sei que Márcia vai ser uma dupla uma tripla diamante ganhando 25 mil no negócio e o que vai acontecer com essa rede que está lá em Goiás que ela desceu na profundidade que ela está na profundidade ela é quarta ela é terceira geração minha Márcia quando ela bater meu amigo essa galera de cima vai ter que se coçar porque essa mulher é um monstro você é da rede de quem eu sou direto do Márcio Ângelo eu sou direto do Márcio Ângelo né aí vem toda a nossa estrutura abaixo todos vocês são meus do online certo então assim a gente precisa entender como é que funciona a estrutura então a minha estrutura vou dar um exemplo eu estou aqui vem eu Márcio Ângelo Leandro Rios Lindomar com o nome do cara do Coroa seu Neri aí vem o outro rapaz lá o Tedesco a rede é assim e vem vocês abaixo vocês acham que esses caras vão parar de trabalhar quando esse clube do livro aqui tiver abrindo a sala com mil pessoas o que que tu acha o que que vocês acham que vai acontecer quando esse clube do livro aqui tiver com cem pessoas e essas cem pessoas cinquenta for da sua rede quando tiver mil pessoas e cem for da sua rede a Val já participou do clube de leitura ela sabe o que que acontece sabe ou não sabe Val você sabe o que acontece esse aqui é o único modelo de treinamento que você profissionaliza e ensina as pessoas em loco do que acontece dentro do marketing de rede não existe outro é o clube de leitura a pessoa acorda mais cedo porque ela quer mudar a história da vida dela ela quer aprender ela imprime o livro parabéns Nikita eu vi ontem cara eu vibrei eu vibrei eu falei caraca meu irmão eu imprimi o livro tá no marcatesto não sei o que tá jandira com o livro tá um com o outro com o livro gente nós vamos revolucionar esse negócio caraca nós somos só duas pessoas meu amigo eu me transformei em oitenta mil eu só eu era oitenta mil olha aí me querendo também com o seu livrinho todo mundo com o livro então nós estamos aprendendo isso é bacana demais vamos fazer uma foto vamos fazer uma foto bota o livrinho que eu vou tirar uma foto aqui eu vou registrar fica tranquilo aí viu Val fica aí as filhas bota só a capinha só a capinha só a capinha Nikita por favor o livrinho aí tirar a foto aqui que eu vou registrar esse momento gente legal então assim o que que é isso isso é ensino isso é aprendizado quantas pessoas fazem duas três faculdades minha mãe tinha três cadeiras geografia história e psicopedagogia três três ganhava dois mil reais por mês se aposentou com sessenta e dois anos faleceu com sessenta e quatro nunca saiu do Brasil porque viveu trabalhando com uma outra pessoa conheceu a Emoy vendia coisa para o catálogo e nunca realizou nada por quê? porque quando ela entrou eu via as reuniões dentro da minha casa eu via as reuniões só que roubaram o sonho dela entendendo isso minha mãe era uma mega professora cadastrou todo mundo que tu pode imaginar só que não cresceu sabe por quê? porque o chefe dela falou que ela estava dando mais atenção para esse tipo de trabalho do que para a escola ela tinha que dar aula para os alunos consegue entender? e é isso que talvez estejam tentando fazer com vocês que estão aqui na sala clube do livro é cacete de clube do livro nada rapaz você está maluco de que eu acordar seis horas para entrar nessa merda você é maluco não é assim que funciona? não estão escutando isso? eu sei exatamente como é meus amigos sei exatamente como é você é maluca você é maluco rapaz que clube do livro nada que clube do livro nada você está doido para que que eu vou entrar nisso? acordar de manhã fazer café imagina eu vou me maquiar de manhã sem motivo nenhum vou me arrumar tomar banho gente esse negócio pode transformar nossa vida e vai depender só da gente quem quer dar uma palavra sobre essa parte da leitura? acho que pode ser você minha amiga porque você é a mulher do dia vai vale aí vou botar você bonita aqui vai o que você aprendeu aí meu amigo? está aberto seu microfone? está não? está conseguindo abrir não? microfone? deixa eu abrir aqui seu microfone então porque eu não entendi porque não está abrindo espera aí deixa eu abrir aqui seu microfone ativar a música ativar, ativar pedir para ativar o som vai, abre aí abri, eu acho vai, mocinha é que eu sou eu e tecnologia gente, não sei vamos mudar eu volto para, deixa eu corrigir vou corrigir já agora vamos mudar essa frase eu e tecnologia nos damos muito bem exatamente é desse jeito vai eu acho muito importante essa questão de profundidade eu acho mesmo porque eu acho que o fogo tem que começar de baixo que daí todo mundo se motiva e realmente faz as pessoas crescerem juntas eu acho importante a gente deixar bem explicado que questão de profundidade não é dar cadastro para ninguém abaixo não é fazer o trabalho de ninguém abaixo porque confundem muito eu quero te ajudar então mas se você já tem cinco por que você não cadastra abaixo eu acho que tem que deixar muito bem explicado profundidade que eu entendo não é eu trabalhar para os meus downlines eu fazer o serviço a mesma forma de venda vender muito e um dia não é eu fazer a venda e dar comissão para ele não é isso a gente tem que deixar isso muito bem claro tanto de vendas quanto de profundidade tem muita diferença em você estar junto e trabalhar junto então eu me disponho sempre a fazer caseiras eu me disponho sempre a estar junto a passar planos eu sou a pessoa mais disposta só tem que me avisar antes para se programar mas eu não concordo com dar cadastro acho que tem uma diferença aí porque quando você começa aí a pessoa ai mas fulano vai entrar põe abaixo de mim ai se você põe abaixo de fulano todo mundo ganha não cada um com o seu trabalho é que aconteceu muito comigo na outra empresa para concluir aqui o que você falou eu vou dar uma pequena aula de dois minutos sobre isso e a gente vai encerrar o clube de leitura e a gente volta amanhã tá pessoal vou dar aqui uma informação sobre isso aí não existe você pegar os seus contatos e colocar abaixo de ninguém no multinível isso não existe quando você faz isso você cria uma pessoa dependente emocionalmente dependente do seu trabalho uma pessoa que não vai ter atitude de falar e não é esse tipo de gente que a gente quer aqui no negócio quando você escuta os nossos uplines e fala não porque eu estruturei a minha rede e fui entregando não se faz isso isso é errado caraca você tá falando que fulano de tal fala errado tá errado isso não existe eu cadastrei na minha segunda empresa 266 pessoas na minha primeira linha porque tu não colocou em ninguém porque eu não quero ninguém dependendo do trabalho que eu vou fazer mas William você não poderia ajudar a pessoa eu ajudo me leva pra poder mostrar o plano eu mostro o plano e eu cadastro mas eu cadastro na sua lista na minha lista ah William mas eu fiz errado então eu coloquei pessoas não faça mais eu vou te falar o que que acontece quando acontece isso bem rápido você tem um amigo um parente um ente querido que você quer que você quer ajudar aí você cadastrou sua prima ou seu primo ou um amigo mais próximo que você colocou ele no negócio só que ele é tão gente boa que tu quer ajudar aí você pega um contato seu que você fez um amigo da igreja um amigo da academia de onde for a pessoa você pega esse cidadão e você coloca no seu parente só que ele não entende do negócio e ele é um navio de ouro olha isso geralmente acontece isso o que você quer ajudar um vagabundo que não trabalha e você pega um navio de ouro e coloca embaixo dele aí ele fica comendo o bônus que era seu porque é isso que acontece certo? eu quero conseguir tentar explicar pra vocês talvez com a palavra mais dura pra poder entrar emocionalmente no seu coração isso quando essa pessoa que é um navio de ouro entendeu o negócio eu vou te explicar como é que você vai matar o seu negócio em seis meses quando ela entendeu como é que é o negócio quando ela começar a navegar no escritório virtual e ela clicar em perfil e vê-la no perfil patrocinador não tá o seu nome tá o nome da outra pessoa que tu tentou ajudar vou falar qual vai ser o sentimento que vai estar no coração desse navio de ouro que você colocou no negócio que é seu amigo eu não sou tão importante pra Miquelina eu não sou tão importante pra Nikita eu não sou tão importante pra Jandira eu não sou tão importante pra Rubens eu não sou tão importante pra Dalíris eu não sou tão importante pra Val eu não sou tão importante pra Fernanda eu não sou tão importante porque se ela pegou a mim e colocou embaixo do outro ela não tá preocupada comigo nesse negócio então sabe o que eu vou fazer? eu vou parar eu vou deixar de fazer o negócio porque eu não sou importante por isso que ela não me liga porque a sensação vocês acham que eu nunca coloquei ninguém embaixo de ninguém? eu fiz isso já eu fiz isso eu fiz isso mas isso é errado vou explicar pra concluir o nosso o nosso dia quando eu fiz isso a pessoa chegou pra mim e falou assim cara eu não entendi por que tu me coloco embaixo da pessoa o meu sentimento quando eu coloquei abaixo do outro é não o cara vai cuidar porque indiretamente o nosso subconsciente entende pela estrutura do nosso negócio que quando você vai colocar em alguém o cara de baixo vai cuidar mas o cara é um oportunista entende? o cara que tá ali só recebendo ele é um oportunista é igual quando você vai em alguma coisa o cara tá só com um pintinho não tem um pintinho quando tá na cena que ele fica esperando a mãe dar comida fica assim ó é a mesma coisa não pode fazer isso se fizeram isso tá errado tem que corrigir não façam mais ah mas aí como é que eu vou cuidar? o sistema vai cuidar se a pessoa for um navio de ouro o sistema vai cuidar tem alguém que tá aqui na sala que o patrocinador não tá na sala? por favor abre o áudio não tá na sala? isso o patrocinador não tá na sala nossa beleza precisou precisou mandar o navio de ouro tá na sala? tá conseguindo não eu tô falando o seguinte vocês são navio de ouro o navio de ouro ele não vai depender de ninguém pra ter resultado ele vai depender única e exclusivamente dele e o Rubens é a prova o patrocinador não tá aqui quem aqui mais que o patrocinador não tá na sala? olha aí o Juliane e Miquelina não tá Miquita seu patrocinador tá aqui na sala? tá? beleza é porque eu não conheço a rede tá gente? eu não conheço a rede então assim nós temos que duplicar os navios de ouro vocês são navios de ouro o navio de ouro o navio de ouro ele não precisa de input input é ser empurrado entendeu? o navio de ouro ele faz independente do outro será que eu sou um navio de ouro? sabe? ó eu não vou mostrar pra vocês não eu vou mostrar eu vou mostrar porque é importante vocês entenderem uma coisa vou mostrar porque é importante fiquem aí vou mostrar pega a barra de café pega não pega não vou mostrar porque é importante tá vendo aí? rapaz que porcaria deixa eu tirar essa tela aqui peraí eu vou mostrar porque é importante vocês entenderem o que é um navio de ouro no fundo vou tirar aqui nenhum beleza ah vocês descobriram o meu cantinho vamos lá meu patrocinador dia que me chamou que dia é? 15 de junho último dia que me chamou aí ontem ele falou comigo que ia me ligar hoje vocês acham que eu tô preocupado se meu patrocinador vai me ligar sou eu que tenho que fazer meu amigo se eu quero ser linha A e permanecer sendo linha A eu vou continuar fazendo olha a minha foto antes e depois olha lá como é que eu era bonitinho não, brincadeira fiquei feio desse jeito então assim nós temos que ter esse entendimento aí se você é um navio de ouro se você sabe o que você quer se você sabe onde você quer chegar o que você tá fazendo aqui você não precisa do seu patrocinador pra nada caraca você é maluco tá falando mal do meu patrocinador não, não é isso você não precisa porque é de você pra baixo é você que tem que adquirir conhecimento absorver e descer e se a rede é duplicada corretamente no clube de leitura que nem tá aqui Nikita tá aqui com o Rubens tá aqui com a esposa Rubens tá com a esposa tá todo mundo aqui conectado só que tá crescendo certo tá conseguindo entender não é que é obrigatório o cara tá no clube do leitura não é isso mas é importante pra ele começar bem o dia porque se ele começa o dia liga a televisão acabou consegue entender? começa o dia ligou a televisão acabou ligou o rádio acabou começou o dia aqui e começa o dia bem beleza? passamos cinco minutos meus amigos alguém quer falar alguma coisa? podemos encerrar tudo na santa paz do senhor estamos juntos né? e preparem-se mês que vem o livro vai ser incrível eu sou fã desse livro podemos contar com vocês o segredo beijo grande Deus abençoe até mais conseguir pegar ele ter ele também já né? pra não demorar calma calma não fique nervoso não eu vou mandar o livro só não tenho como mandar só não tenho como mandar agora que eu vou pegar o livro ainda é o segredo eu vou pegar o livro na verdade eu preciso mandar fazer a caixa do livro vou mandar o rapaz fazer a caixinha do livro hoje vou mandar pra vocês beleza? paz meus amigos beijo grande até amanhã 10 para as 6 conectados em Book Club até mais que eu vou mandar o livro que eu vou mandar o livro que eu vou mandar